Estamos de volta com o Taroba Rural e que tal você fazer uma pulverização com a utilização de drones aí na sua propriedade rural? Ah, mas você acha que isso é uma coisa de outro mundo e não é para a sua realidade. Você só acha, isso está tudo na sua cabeça, porque você ainda não conhece um sistema moderno com a utilização de drones para fazer a pulverização na sua propriedade rural. Sim, hoje tem reportagem especial aqui no programa, você vai ver agora como que os sistemas são extremamente adequados para a sua propriedade. Visitamos uma área onde são feitas pesquisas com a pulverização utilizando drone. Toda lavoura que você vê aqui de milho foi conduzida com a utilização deste equipamento, que é o T30, o maior já utilizado no Brasil. Esse equipamento é um equipamento que tem uma carga de transporte em torno de 30 litros, perfeito? Ele tem uma capacidade aí de rendimento entre 12 até 18 hectares por hora, depende muito do terreno. É um equipamento composto por fibra de carbono, tem um peso inicial de levante entre 66 até 70 quilos. É um equipamento que faz pulverização e ao mesmo tempo distribui sólidos, ou seja, ele pode jogar adubo químico ou pode jogar semente também. São inúmeras as vantagens de um equipamento como este na propriedade, principalmente quando se fala em amassamento zero de plantas, conservação de solo, sustentabilidade e pulverização a qualquer hora do dia e da noite. De maneira bem objetiva e direta, o que a gente tem de sobreposição e de vantagem a uma pulverização de forma geral? Nós temos um efeito que chama o vórtex, que a gente coloca na cultura em torno de 20% da pulverização inicial, que é onde vocês vão observar que ele vai abrindo a cultura, vai movimentando a cultura. E automaticamente nós temos um efeito chamado Don Walsh, que pode ser considerado véu de noiva também, que é onde ele faz a faixa e faz similar a uma aeronave agrícola. Ou seja, a gota desce e ela abre uma faixa desse equipamento em 9 metros. Nós temos a representação da DJI, essa é uma aeronave da DJI, a nossa loja em Cascavel, a DS Drones. O que a gente tem de composição em relação à diferenciação de uma pulverização terrestre? Nós temos 0% de amassamento, nós temos de 10 a 12 vezes menos o consumo de água e nós temos uma eficiência tanto operacional, ou seja, em dia de chuva a gente consegue fazer a pulverização e nós temos uma deposição maior de produto no alvo. Quer saber mais informações sobre vantagens da pulverização com drones, aquisição e pilotagem? Então é só fazer contato com a equipe da ADS Agri Drones, que tem loja em Cascavel e atende todo o Paraná. Desde que a pessoa seja altamente capacitada, que é o que nós da ADS fazemos com nossos clientes, capacitamos eles e treinamos para que eles façam uma operação totalmente segura, responsável e principalmente dentro dos conceitos da legislação vigente. E a hora da previsão do tempo, veja que hoje em Cascavel até quarta-feira pode ter chuva a qualquer hora do dia. O sol aparece, mas entre nuvens e o calor é que faz a chuva vir de forma repentina. Hoje a temperatura mínima é de 16 graus e a máxima pode ultrapassar os 31 graus. Amanhã, terça e quarta, temperaturas um pouco mais amenas, as máximas variando entre 23, 25 até 27 graus. Na região de Foz do Iguaçu faz mais calor, hoje a máxima pode ultrapassar os 33 graus. Amanhã, 28 graus de máxima, a quarta volta a fazer bastante calor, 30 graus por lá, com possibilidade de pancadas de chuva também a qualquer hora do dia. Na região de Guarapuava, hoje também faz calor, vai ser de fritar, 30 graus a máxima e o sol brilha forte lá na região dos Campos Gerais, centro-sul do estado. Amanhã, terça e quarta, pode ter pancadas de chuva exatamente por conta do calor. Em Palotina, também hoje faz bastante calor. A mínima foi de 18 graus, mas de agora em diante já os termômetros disparam e podem chegar até 34 graus na região de Palotina. Pode chover, principalmente no período da tarde. Segunda, terça e quarta, também probabilidade de pancadas de chuva isoladas durante o dia com temperaturas altas lá em Palotina. Todos os domingos, aqui no Tarouba Rural, você tem informações atualizadas sobre o Sindicato Rural de Cascavel, o braço forte da família do campo. Sempre lado a lado, trazendo soluções, trazendo novidades, auxiliando o produtor, a produtora, a família rural. Hoje não é diferente. Veja o recado que vem lá do sindicato. Amigos produtores, mais uma vez aqui conversando com vocês. Hoje, como conversamos anteriormente, diversos desafios acontecendo por aí, final de ano de 2022 chegando, início de 2023. Então, mais uma coisa, uma coisa que nos preocupa também, uma relação daqueles que estão nas rodovias. Principalmente nesse final de ano, quando você se prepara para viajar com a sua família. Quando o caminhoneiro que está trabalhando nas estradas desse Brasil afora. Eu espero que vocês, além da vistoria de carro, que tudo nós precisamos fazer, que você tenha muito cuidado, respeite o caminhoneiro que está na estrada trabalhando e você também, eu peço aos caminhoneiros que também respeitem aqueles que estão na rodovia tirando as suas merecidas férias. A você, produtor, nesse momento, eu espero que realmente você se preocupe com isso e vamos em frente, dentro dos nossos desafios, para mais um ano de trabalho, prosperidade e que Deus nos abençoe sempre. Um forte abraço.